É o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, para quebrar um pouco estes ânimos exaltados que surgiram aqui no nosso programa, nós vamos fazer um teste, um teste não, um CQTeste. Enquanto o Rafael Cortes está lá na África, Marco Luque está tentando tomar o seu trono e novamente um grande boleiro brasileiro vai ser sabatinado por este cérebro iluminado que é Marco Luque, lá no CQTeste, vejam quem está lá. O homem mais famoso da revista G, o homem que já elevou o multidões por este país, Van Peta e Marco Luque, um duelo de titãs no CQTeste, olha. Muito bem, sim, 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 Salabim. Estou aqui com um cara incrível, o cara já passou pela Holanda, Itália, França, Emirados Árabes, Bahia, Goiânia, Brasília e está aqui em São Paulo, Van Peta. Van Peta, de onde que vem esse Van Peta? É por causa da Holanda, tem o Van, o esteroide, o Van Rasten. As coisas começam assim naturalmente na carreira, no alojamento, quando eu morava com os jogadores do Vitória, aí veio o apelido do Vampirinho, o Capeta, não tinha os dentes da frente, tinha pedido os dentes de leite. Certo, muito bem. Você fala holandês? Fala. É o Ruth. É o Ruth. É o Ruth. Explica o Land Beach. Caraca, olha os caras, vai dar bem. Outra língua, fala outra. Árabe. Nada bem. Salam aleko. Salada como salame. E tem início o CD Teste. Ê, viva! Odei. Na categoria esporte, muito bem, qual foi a primeira ginasta a executar o salto duplo twist, carpado com perfeição? Com certeza, moreno igual o velho Vamp, não é na Bahia, do Rio Grande do Sul, Daiane dos Certos. Se eu não matei essa, eu morro. Ah, Daiane dos Santos, a resposta dele está... Exata! Muito bem, velho, muito bem. E aquelas piretas que você deu na pista do plano? De mortal, carpaccio, duplo, as cachaças que eu vim tomando, já vão pra cá. Eu fui melhor que a Daiane, do que o Diego, do que a Jada. Vamos a nossa próxima pergunta, número um, número dois. Pergunta número dois. Mas, fodei. Túnel do Tempo. Categoria Túnel do Tempo. Na abertura de qual novela, na década de 80, aparecia um homem pelado? Eu lembro do homem dançando, nudo, assim. Você falou o nome da novela? O nome da novela. Imagina um jantar, tem uma pessoa ricaça e tal. E quem serve o jantar pras pessoas ricasas? Então tem esses dois tipos de modalidades de pessoas, né? De classes sociais. Como chama a novela? Que pau. Não, foi. Uma pessoa rica é uma pessoa pobre. Então vou jantar. Pai-herói. Não, não. Ele é que respondeu, pai-herói. A resposta está errada. É errada. Breg chique, velho. Breg chique. Breg chique. Falando em homem pelado. Já mostrou a mangueira? Então, mostrou a mangueira ali. Já mostrou a mangueira em 99. Como é que é aí, cara? Como é que é isso? Não, mas tem o... Tipo assim, você está aqui, né? Aí o cara, não, vamos tirar a fotinha e tal. Isso aqui fica um monte de gente assim, né? Ficava, é. E como é que a pistola arma, velho? A gente tinha umas dicas legais. Tinha um maquiador ali de cantinho aqui. Eu perguntava assim, não. Tinha uma namoradinha, eu perguntava assim, como é que fica na posição aquela ali e deixa comigo. Então, eu ia, qual é a posição que eu ia ficar assim? Tá bom. O dinheiro que eu ganhei com o Pozano, eu doei para o meu cinema, restaurei. E o cinema está lá, assim, teatro Rio Branco e Nazarela Sarinha. Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta número 333. Mundo das celebridades. Como se chamava o grupo musical em que cantava Victoria Becker? A mulher de David Becker. Ah, peraí, essa eu sei, peraí. Spice Grill, inglês eu não falo bem. Holandês eu não falo bem. Spice Grill. Spice Girl. Eu não, não. Vamos considerar, tá certinha. Não é Spice Grill, é Spice Girl. A esposa deles tá correta. Ah, meu Deus. Vamos derrubar. Vamos à próxima pergunta agora. Pergunta número 4. Atenção. Aqui no Maicon. Arte, categoria Arte, como morre a mãe do Bambi, no filme Bambi. Esse negócio de Bambi não combina muito comigo, não. É adversário, é lado contrário. Certo. Então você acha que o Bambi morreu pelo lobo mau. Comido pelo lobo mau. A resposta de Bambi tá muito divertida. Está errada. Errada foi um caçador, velho. Então, caçador de Bambi, pô. O lobo mau. Não, essa resposta tá certa. Eu falei, eu vou, isso aí eu assisti, pô. E a história do Bambi, rapaz? Não foi você que inventou, né? Você só ajudou a zoar, né? O filme já tem há, pô, há quantos anos isso? Falei do filme. Não, tô falando do outro filme. Ah, do lado negro. Ah, do lado negro. Então, já rei. Deixa o crédito até. Nem lembro mais disso. Agora é a pergunta final. Ou você escolhe uma das categorias, ou você vai pra pergunta coringa, que é o dobro ou nada. Se você acertar, você ganha o dobro. Se você errar, você é retirado o dobro de pontos que vale essa pergunta. Então, eu vou pela modalidade, porque é fera em modalidade. Política. Para a quinta pergunta, ele escolheu a categoria política. E a pergunta final é a seguinte. Qual é o nome do atual governador do estado de São Paulo? O Serra saiu. O Serra saiu e veio o vice-governador. O sobrenome dele tem um pouco a ver com ouro, assim. Um homem dourado, só que não é em português, cara. Que dica, hein, velho? Pô, esse negócio de, assim, ó. Essas palavras em inglês, em inglês. Pô, eu sou nordestino, cara. Eu perdi minhas origens. Pô, ó. O vice-governador. Não sei o que, Goldman. Goldman. Roberto Goldmeier. É, meu amor. A resposta tá errada. Errada. A resposta correta seria Alberto Goldman. É, ó. Eu vou te falar também, viu, vice-governador. Vai governar o demônio, meu irmão. O nome desse nem brasileiro é, pelo amor de Deus. Fô fora. Vamos agora ao resultado do CQTeste de Van Peta. Cinco pontos. Porra, velho. Foi mal pra cacete, hein, meu irmão. Mas, ó. Trabalhando com o Milton, com aquela cabeçona. Dando treino no Corinthians pra molecada, pô. Fiquei desatualizado, pô. Vamos enxugar as mágoas aí. Vamos, vamos, vamos. Que jeito, hein, velho? Capote Valente 2-2-2. Vamos lá. Que entenda, Capote Valente. Vamos pra ponteira. E o ranking do CQTeste é... Em primeiro lugar, César Menotti e Fabiano. Uma dupla de peso, com 265 pontos. Em décimo segundo, o corintiano Vampeta, com 5 pontos. E na última posição, a bichona do Ronaldo Esper, com menos 134 pontos. E aí, meu Deus do céu. É muito... Olha, é cultura na sua televisão, o CQTeste. É impressionante. Agora, o Vampeta é uma figura, é um homem que transformou uma pistola num cinema. Eu não... É a primeira vez que eu vi isso. E ele desconversa ali. Aquele negócio dos bambis. Ele quis dizer... Ele quis se comparar com o Disney. Ele achou que ele tinha inventado o filme. Não, ele... Os São Paulinos sabem disso. O Moketa que veio com essa piadinha. E na época, ainda deu um desfalque. Tem uma devolução enorme de revistas G Magazine naquela época, por causa do São Paulinos. O Moketa que veio com essa piadinha.